Vamos começar mais uma videoaula sobre o assunto parágrafo padrão. Nesse momento você desliga o joguinho, fecha o paciência, o xadrez que você estava jogando para relaxar. E vamos prestar atenção aqui nesse modelo de parágrafo padrão. Na videoaula anterior a gente analisou um modelo adequado e agora a gente vai ver um modelo que traz problemas em relação a unidade que foi discutida lá na ficha de número 11. Bom, temos a mesma legenda aqui e vamos fazer a leitura do tópico frasal proposto pelo autor do texto. Muitas vezes a internet facilita a vida, mas pode acabar como um vício. Temos um tópico frasal que apresenta um ponto de vista? Sim, temos um tópico frasal que apresenta um ponto de vista. Eu já posso antecipar um problema a respeito desse tópico frasal se você se lembrar de qual era a proposta que aparecia lá na ficha 12. A proposta solicitava que se falasse sobre a internet apenas? Ah, sobre os jovens e a internet, né? Só que o assunto jovens e internet vai aparecer, pequenas intervenções no computador, vai aparecer apenas no início do próximo período. Jovens vêm usando... Isso é um problema, tá? O assunto precisaria ser identificado já no tópico frasal, a proposta. Então, a relação entre jovens e internet. E isso não aconteceu. De todo modo, o aluno fez antecipações dos seus argumentos, assim como o da videoaula anterior. Ele disse que a internet facilita a vida. Então, vamos colocar isso aqui como vermelho. É uma antecipação de argumento. E ele disse que, no entanto, ela pode acabar como um vício. São duas antecipações. O comprometimento feito por esse aluno, a partir de agora, é a de efetivar, no seu desenvolvimento, a antecipação 1, essa ideia de facilitar a vida, e a antecipação 2, essa ideia de poder acabar como um vício. Vamos ver o que acontece? Bom, jovens vêm usando esse meio de comunicação de muitas formas e por muito tempo, o que pode acabar trazendo efeitos negativos ao longo dos dias. Será que eu tenho clareza sobre qual das antecipações está sendo contemplada aqui? Não muito, né? Efeitos negativos ao longo dos dias necessariamente é ou menciona a ideia de vício? Não, não menciona. Também, obviamente, não se está falando de facilitar a vida. Portanto, tem um problema aqui. Um problema. Esse problema é... Vamos colocar aqui um comentário sobre esse problema. Esse problema é o seguinte. Vamos adaptar aqui. Argumentação não antecipada no tópico frasal. Falha de unidade. Uma falha de unidade que nós temos. Certo? Mas vamos seguir a leitura do texto. Nem todas as pessoas que têm a internet querem fazer o bem. Hum, seja lá o que isso significa. Vamos ver. De acordo com estudos feitos pela Folha de São Paulo, os casos de vício pela internet não são tão anormais. Ah, apareceu a ideia do vício. Está aqui. Essa era a antecipação de número 2. Só que o que será que isso tem a ver com fazer o bem? E depois vai se repetir a ideia. Nem todas as pessoas que têm a internet querem fazer o bem e ajudar. Trazendo assim um certo perigo. Tem aqui uma repetição. É o que acontece nos casos de cyberbullying, clonagem de cartões de crédito e até mesmo pedofilia. Ora, nós não vamos discordar de que essa ideia aqui apresentada seja verdadeira. De fato, são riscos que se corre com o uso da internet. É um uso pouco cuidadoso. Mas, novamente, eu tenho uma argumentação não antecipada no tópico frasal. Uma falha de unidade. Uma desarticulação. Isso aqui também entraria nessa primeira parte falha. E aí, o que aconteceu? Onde foi parar a ideia de que a internet facilita a vida? Não aparece. Além de não aparecer, o autor do texto começou a falar sobre aspectos não muito bem relacionados à ideia do vício. A ideia do vício ficou solta, desarticulada aqui no meio do parágrafo. E, então, nós temos um clássico caso de um parágrafo padrão que não se efetivou do ponto de vista da unidade. Não conseguiu êxito na sua unidade e na sua estruturação clara porque o desenvolvimento não conversa claramente com o tópico frasal. Ele até retoma, no seu desfecho, uma ideia de altos e baixos. Eu devo entender que altos se referisse a facilitar a vida e baixos o vício. Mas, não adianta porque essa não é uma conclusão a que eu posso chegar a partir desse desenvolvimento. Algo precisaria ser feito em relação a esse parágrafo. Ou mudar o tópico frasal, para adequar o tópico frasal, por exemplo, aos riscos que os internautas correm. Ou mudar o desenvolvimento para que, de fato, ele fizesse uma menção a facilitar a vida e ao vício. Uma menção mais clara e mais bem articulada. Ok? Tomemos cuidado com problemas como esse na hora de produzir o parágrafo padrão. É isso.